Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Crochê dos Dois. Eu sou a Patrícia e no vídeo de hoje trago pra vocês o passo a passo desse lindo tapete em crochê. Essa coisa linda aqui, nessas duas cores maravilhosas, um tapete muito simples. Se você é iniciante, acredito que você consiga fazer, porque a gente só vai fazer pontos altos e correntinhas aqui neste trabalho. Então, antes de iniciar aqui o vídeo, peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever agora, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Clique aqui embaixo neste link vermelho e inscreva-se e venha fazer parte aqui do nosso canal. E se você também tiver interesse, você pode se tornar membro, se você já é inscrito aqui. Então, ó, venha aqui embaixo também e clique para ser membro aqui do nosso canal, venha ser um Crochê Lover. E deixe agora o seu joinha aqui nesse vídeo, que vai nos ajudar muito aqui no nosso canal. Então, vamos lá iniciar aqui essa linda peça em crochê. Então, vamos iniciar aqui a nossa peça. Eu vou utilizar, gente, o barbante número 6, tá bom? Essa daqui é uma cor, o marrom do barbante Santa Tereza, tá? É esse daqui, ó, 6 Hibisco, tá? Esse daqui a gente encontra em alguns sites pra entrega e também a gente adquire no barbante Zarara, que a gente compra aqui na nossa cidade, tá? Esse rolinho aqui. Então, eu vou usar as duas cores nessa peça do barbante Santa Tereza número 6. Vou usar aqui a agulha número 3,5 e também vou precisar de uma tesoura para arremates, tá? Nesta peça, nós temos que fazer as correntinhas com múltiplos de 6 mais 1. Então, neste tapete, eu vou iniciar com 72 correntinhas, tá? Que 72 é o múltiplos de 6 e eu vou fazer mais uma. Então, eu vou ficar com 73 correntinhas nessa peça. Se você quer uma peça... Lembrando que essa medida de correntinhas é a altura da nossa peça, tá? Então, a gente vai crescer no comprimento dela. Então, se você quer uma peça mais larga, né? Você aumenta essa quantidade de correntes. Ou se você quer uma peça menor, né? Com uma largura menor, você reduz essa quantidade de correntinhas iniciais, ok? Então, pra esse tamanho aqui de tapete, eu vou usar essas 72 correntinhas aqui que eu já adiantei. E faço mais uma pra começar a nossa peça. Vamos, então, contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima correntinha, eu laço a minha agulha e trabalho um ponto alto aqui nessa correntinha. Na sétima correntinha. Tá? Ficando assim. Agora, dentro dessa correntinha aqui, que eu já fiz um ponto alto, eu laço novamente o meu fio e faço mais dois pontos altos aqui dentro. Então, ficando com um total de três pontos altos. Três pontos altos aqui dentro dessa correntinha. Vou fazer duas correntes e voltar nesse mesmo ponto, laçando o fio e fazer mais um ponto alto aqui dentro dessa correntinha que a gente tá trabalhando. Ficando assim. Três pontos altos, duas correntes e mais um ponto alto dentro da mesma correntinha. Vou contar cinco correntinhas pra gente continuar. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço o fio. Na sexta correntinha, na próxima, né? Eu faço um ponto alto e repito essa sequência que eu fiz aqui. Três pontos altos, duas correntes, um ponto alto dentro do mesmo ponto. Então, ó, um, dois, dois, três. Duas correntes, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta, eu laço o fio e faço mais um desse desenhinho aqui. Com três pontos altos. Três pontos altos, separados por duas correntinhas e volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Duas correntes, laço o fio e faço mais um ponto alto. Essa é a sequência desta primeira carreira. Então, vamos continuar aqui, ó, até chegarmos aqui no final com essa sequência. Sempre pulando aqui as cinco correntinhas de separação e fazendo em cada correntinha os três pontos altos separados por duas correntinhas e faz mais um ponto alto. Olhem só, carreira finalizada. Chamamos esse ponto de ponto pazinha, tá? Restando aqui, ó, os últimos seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Igual aqui no início, ó. Nós não deixamos seis pontos, seis correntinhas aqui e começamos no sétimo. Aqui também, ó, ele deve sobrar a mesma quantidade. Pra finalizar e ficar igual do outro lado, eu venho com a minha agulha e coloco nesse último pontinho aqui e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Ficando essa mesma argolinha do início, certo? Vamos, então, continuar aqui a nossa peça. Vamos subir três correntes. Vamos virar da direita pra esquerda. Dentro desse espacinho aqui, ó, das duas correntinhas que nós fizemos na carreira anterior, vamos repetir a sequência do desenho pazinha. Fazendo um, dois, três, duas correntes e mais um ponto alto. Fazemos, ó, os três pontos altos, separados por duas correntinhas, mais um ponto alto dentro daquele intervalinho da carreira anterior. E assim, vamos continuar essa repetição nesta próxima carreira até o final. Então, em todos esses espacinhos aqui, ó, de duas correntinhas, iremos repetir o desenho pazinha com três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, duas correntes. E finalizo com um ponto alto, tá? Então, essa é a sequência. Será uma repetição, pessoal. Uma repetição nesse trabalho. Sempre na... Quando a gente chegar aqui no final, eu mostro pra vocês como que a gente vai subir a próxima, tá? Que daí elas vão ser todas iguais. Você vai fazer iguais todas as carreiras. Então, eu vou preencher aqui e te mostro como começar a próxima carreira. Então, ó, dentro de todos esses espacinhos de duas correntes, faremos novamente esse desenho das pazinhas. Mais uma carreira completa. Olha o desenho. Sempre prestando atenção pra voltar, né? E fazer o último ponto alto aqui pra ficar essa argolinha aqui, com essas duas correntinhas. E assim aqui, ó, vamos fechar com um ponto alto nesta correntinha aqui, ó, que nós fizemos. Na carreira anterior, tá? Ó, daí a gente vai subir assim. Então, todas as carreiras vão ser iguais. Uma carreira vai ter... Você vai fechar em correntinha, né? Que daí vai ser o caso dessa próxima. Ó, você vai fechar aqui nessa primeira correntinha, né? Quando você virar. E na próxima, vai ser sempre a repetição, ok? Então, ó, nós fizemos já duas carreiras. Vai sempre contar aqui, ó, com esse... Com esses bloquinhos, né? De três pontos altos, ó. Então, ó, já é a segunda carreira. Eu vou subir aqui mais seis carreiras, pra ficar um total de oito carreiras com esta cor. Porque eu vou trocar de cor nessa peça. Então, vou subir aqui as oito carreiras, fazendo essa mesma repetição, essa mesma dobra aqui, essa mesma virada, né? Aqui, ó, eu já continuo, ó, fazendo as três correntinhas. Viro da direita pra esquerda e já vou no espacinho. Ó, em todos os espacinhos de duas correntinhas, a gente preenche com esse desenho que chamamos de pazinha, ok? Então, vamos continuar aqui, subindo mais seis carreiras. E eu volto pra trocar de cor com vocês. Mostro a próxima cor. Carreira adiantada, ó. Já fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras. Olha como esse desenho fica lindo, gente. Esse desenho fica muito bonito. E tem muitas opções aqui pra você fazer, né? Com esse desenho. Eu estou fazendo um tapete, mas a criatividade aí, ó, pode aflorar pra você conseguir fazer alguma outra peça. Ok? Então, agora, como eu disse, nós vamos trocar de cor. Eu escolhi, ó, pra combinar com este marrom, este tom cenoura do Santa Tereza também, como eu disse pra vocês. Você pode fazer, igual eu vou ensinar agora, a troca de cor com o nó tecilão. Ou você pode finalizar aqui, finalizar, ó. Eu faço uma corrente, corto o fio aqui, e você inicia com o cenoura aqui, da forma que você gosta, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês o nó tecelão que eu gosto de fazer. Em alguns vídeos aqui, eu já mostrei pra vocês. E esse daqui também, eu vou ensinar novamente. Então, aqui é o último ponto desta carreira. Eu vou medir aqui. Segurar aqui, né? Aonde eu finalizei. Vou desfazer o último ponto. Eu corto esse fio marrom. Pego a cor que eu vou utilizar. Passo essa nova cor por cima do marrom, exatamente aonde eu tava com a marcação, ok? Ele passa por cima, sim. Eu seguro o meu polegar com o meu indicador. Passo esse cordão marrom por cima do meu polegar. Passo lá atrás, ó, por cima do meu polegar. Passo por baixo do fio marrom e por cima do fio laranja. Ele vai ficar assim. Pego esse fio laranja e passo, ó, por dentro dessa argolinha que eu fiz em cima do meu dedo, do meu polegar. Puxo esse fio marrom e puxo o laranja tudo junto. Prontinho o nosso nó tecelão. Ele não desfaz, gente. Agora, eu corto esse excesso bem rentinho aqui. Ele não desfaz, ok? E agora, eu continuo o trabalho. Faço o último ponto aqui que eu desfiz e, olha só, ele ficou exatamente aonde eu terminei pra começar a próxima carreira. E você não precisa mais fazer nenhum arremate. Você continua a sua peça e não precisa mais fazer nenhum arremate, porque já está emendado aqui um fio no outro, ok? Então, nós vamos continuar com essa mesma sequência que nós estávamos fazendo com o marrom, só que agora vamos fazer com o laranja. Eu faço as três correntes iniciais, viro a minha peça e continuo fazendo o desenho das pazinhas dentro desse intervalinho de duas correntes. Olha só como já fica bonito essa combinação, hein? De cenoura com marrom. Ó, aquela mesma sequência dos três pontos altos, duas correntes e um ponto alto. Continuo do mesmo jeitinho. Agora, eu vou fazer mais quatro carreiras com essa cor e vou intercalar agora o desenho, tá? A quantidade de carreiras do marrom e do laranja. Eu vou continuar nesse mesmo processo aqui com esse desenho, tá? Só que eu vou ir trocando de cor, tá bom? Eu vou ir trocando as cores pra fazer um desenho bem bacana aqui nesta peça, tá? Neste tapete. Então, eu continuo aqui por mais quatro carreiras desse tom de cenoura que eu escolhi. Se você quiser fazer com um tom só, é só você continuar a subir as carreiras do tamanho que você deseja o comprimento da sua peça. Porque aqui nós estamos subindo o comprimento, lembra? Aqui é a largura da nossa peça e agora nós vamos subir o comprimento, ok? Então, prosseguimos com essa repetição aqui. Por mais quatro carreiras do laranja. Vou voltar com o marrom e vou fazer mais doze carreiras do marrom. Depois eu retorno novamente com o laranja, faço quatro carreiras de novo com o laranja e finalizo com oito carreiras do marrom novamente, ok? Essa será a sequência das cores que eu vou fazer nessa peça. Mas se você fizer diferente, como eu disse, aí vai da sua criatividade. Vou adiantar aqui essas trocas de cores que eu falei pra vocês e volto pra mostrar como será o acabamento dessa peça. Voltamos então aqui, pessoal. Olha só, com todas as carreiras feitas, ó. Oito carreiras do marrom, depois quatro, doze carreiras do marrom, mais quatro do laranja e finalizo com oito carreiras do marrom, ok? Lembra que no início que nós fizemos esse cordão de correntinhas e fizemos essa argolinha aqui nessa separação de cinco correntinhas? Para finalizar aqui, nós iniciarmos o bico, nós iremos fazer esse mesmo processo ali, só que nessas alcinhas aqui. Em vez da gente continuar a pazinha, né, que é esse ponto que nós estamos fazendo, nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, nós finalizamos, fazemos a curvinha e fazemos aqui as cinco correntinhas e prendemos com ponto baixo. Cinco correntinhas, prendemos com ponto baixo. Cinco correntinhas, prendemos com ponto baixo. E assim, até chegar aqui no final, onde a gente faz o último ponto baixo, faz as cinco correntinhas e já vamos iniciar aqui na lateral o nosso bico de acabamento, que nós faremos com a cor laranja, ok? Então, nós vamos trocar aqui de cor, daquele mesmo modo que eu mostrei para vocês. Estou aqui com o último pontinho, né, feito. Vou pegar a nova linha, vou aqui, ó, prender o meu dedo, vou desfazer um pouquinho, só para eu ter espaço, né? Passo a linha por cima, dou a volta no meu dedo, cortar o excesso desse marrom, passo, ó, está uma em cima da outra, seguro, passo a marrom por cima do meu dedão, puxo a outra marrom por cima dela e essa daqui fica por baixo. Puxo, passo assim, pego esse laranja, passo aqui por dentro e puxo esses dois fiozinhos aqui, para a gente continuar aqui o nosso trabalho. E eu corto o excesso aqui. Agora, com a troca de cor já preparadinha aqui, ó, já cortei os fios, ok? Vamos começar aqui o comprimento fazendo o nosso bico de acabamento, um bico super simples, mas que eu acredito que vai dar um acabamento muito especial na nossa peça, vai ficar uma peça muito bonita. Então, aqui eu finalizei com um baixíssimo, eu faço, vou aqui, ó, dentro dessa argolinha e faço mais um baixíssimo aqui dentro. Dou uma correntinha, faço uma correntinha e volto e prendo um ponto baixo. Para a gente conseguir finalizar aqui, quando nós chegarmos no finalzinho da volta, ok? Então, daqui, o primeiro ponto será um ponto baixo. O próximo espacinho aqui, eu vou laçar o meu fio e fazer três pontos altos. Então, ó, dois, três pontos altos. Vou subir três correntinhas e vou fechar aqui, ó, na argolinha, as duas argolinhas do ponto, um ponto baixo, fazendo um picô. Volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Dois, laço o fio, tira uma, tira duas. Três pontos altos. Vou no próximo, ó, no próximo espacinho aqui e prendo um ponto baixo. E assim, vou continuando com essa sequência desse desenho do leque, com três pontos altos separados por um picô. E volto e faço mais três pontos altos no mesmo espaço. E depois, eu pulo pro próximo ponto e faço um ponto baixo para separar um leque de outro. Então, ó, dois e três. Olha só, o bico já está ganhando uma forma. Vou pro próximo, um ponto baixo. E assim, eu continuo por toda a carreira. Fazendo os três pontos altos, faço um picô com três correntinhas e fecho com ponto baixo. E volto e faço mais três pontos altos no mesmo espaço. Muito simples, mas com acabamento super fofo aqui, né? Eu adoro fazer o picô. Olhem só, que coisa mais bonita. Então, vamos continuar por toda a lateral aqui, o comprimento, até chegarmos aqui pra eu ensinar pra vocês como nós faremos aqui essa curvinha do tapete. E como será esse lado aqui da altura do nosso tapete. E depois, você repete essas informações nos outros dois lados do tapete. Ok? Então, vamos prosseguir aqui, ó, fazendo este desenho aqui no nosso bico. Olhem só, fiz toda a lateral aqui do comprimento. Cheguei agora aqui na curvinha. Nesta curva aqui, ó, eu já tenho esse fio que eu posso já esconder ele. Ok? Então, aqui a única diferença, nós vamos continuar fazendo esse mesmo desenho. Só que vamos colocar quatro pontos altos primeiro. Então, ó, eu laço meu fio. Aqui, ó, terminei com um ponto baixo. Eu laço meu fio. E aqui dentro, ó, eu já seguro aquele fio lá pra eu ir escondendo ele. E faço quatro pontos altos. Então, ó, um, dois, três, e quatro. Aqui eu faço as três correntinhas. Fecho com um ponto baixo. E continuo aqui... Fazendo mais quatro pontos altos aqui dentro. Dois... E três... E quatro. Ok? Assim fica... Não fica repuxado. Se você achar que o seu ponto, ele ficou repuxado, pode colocar mais pontos aqui, tá? E fazer o picô no meio, tá bom? Não tem nenhum problema. Agora, partimos para esse lado aqui da altura do nosso tapete. Onde a sequência será a seguinte. Será a mesma que essa, só que nós vamos prender o ponto baixo nesses pontos aqui, ó. No ponto que a gente fez, começou o desenho. Então, nós vamos prender o ponto baixo aqui. E nas alças, nós vamos fazer o desenho do leque. Com os três pontos altos. Um, dois, três. Faço o picô, três correntinhas. Fecho com ponto baixo nas duas alcinhas. E faço mais três pontos altos aqui. Um, dois... E três. E prendo nesse espacinho aqui. Tá vendo onde a gente prende? Tá? Então, essa é a sequência aqui da altura, da largura aqui, ó. Do nosso tapete. Então, no intervalo aqui nessa alcinha, eu faço o leque com os três pontos altos e picô. Nesse ponto aqui, eu prendo com ponto baixo, tá? Então, ó. Um é o leque e o outro é o ponto baixo. Um é o leque e o outro é ponto baixo. E assim, chegando aqui na lateral, nós iremos fazer os quatro pontos altos separados pelo picô. Ok? Formando o lequinho. E depois, na outra lateral aqui do comprimento, fazendo igual nós fizemos aqui. Ok? Então, essa é a sequência das duas partes do nosso tapete pra esse bico de acabamento. Que está ficando muito fofo, né? Um bico simples, mas que essa combinação de cores também está maravilhosa, né? Esse cenoura aí e marrom. Então, vamos continuar aqui com essa sequência. Bom, pessoal, aqui agora, peça finalizada. Terminei aqui o bico, ó. Fiz o contorno das quatro partes. O biquinho. A peça está finalizada. Olha que coisa mais linda. Um tapetinho simples, mas que essa combinação de cores eu amei. Esse cenoura com o marrom, eu amei. E agora, eu tenho uma dica pra você. No bico, em questão do bico. Se você tiver um ponto muito largo, eu tenho duas opções pra você, duas dicas. Aqui, nós fizemos um leque com três pontos altos, um picô e três pontos altos. A primeira dica é você fazer dois pontos altos. Se você achar que quando você estiver fazendo, ele começar a ficar muito embabadado, começar a entortar bastante aqui, você reduz aqui pra dois pontos altos em cada lequinho, tá? Então, faz dois pontos altos, um picô e dois pontos altos. E continua fazendo o ponto baixo. A segunda opção pra esse bico é você retirar o ponto baixo, esse ponto baixo e o picô. E fazer só os pontos altos. Ele vai fazer uma curvinha, assim, ó. Eu falo, eu e o Zéias, a gente fala uma conchinha. Então, você vai continuar pulando aqui o espaço onde você fez o ponto baixo. Só que você vai, você não vai fazer o ponto baixo, você já vai pular pro próximo. Então, aqui dentro vai ficar só os seis pontos altos. E daí, você pula um espaço e faz seis pontos altos, tá? E daí, aqui no bico, você faz ou sete ou oito pontos altos. Daí, você vê a sua tensão de pontos, tá? Então, essas são as duas opções pra você fazer, mais duas, né? Pra você fazer esse bico de acabamento, né? Se você achar que o seu... Porque eu tenho o ponto bem apertado, né? Então, o meu, no meu, na minha tensão de pontos, deu pra fazer esse bico assim com os três pontos altos e o picô, tá? E fazer o ponto baixo de separação. Então, essa aqui é a peça finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Faça essa peça e nos mande lá na nossa rede social do Instagram ou do Facebook, que tá arroba crochê dos dois. Mande pra gente ver, que a gente fica muito feliz em saber que vocês estão conseguindo reproduzir os nossos passo a passo. Se você ainda não deixou o seu like aqui, deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, assim que possível, nós iremos responder vocês. A gente fica muito feliz em receber esse feedback de vocês, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho